Saudações pessoal, eu sou o Lucas Oliveira do canal Pontual Pinturas. Pessoal, esse é o nosso segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre aplicação da tinta epóxi em piso de concreto. Se você não viu o vídeo anterior, eu falei sobre lixamento e descontaminação do piso. Nesse vídeo eu vou falar sobre tratamento em juntas de dilatação. Eu tenho aqui uma fita crepe 48x50 que eu vou usar para fazer o isolamento dos cortes da junta de dilatação. Vamos nessa! Pessoal, essa é a junta de dilatação. É um corte feito na construção do piso. Pisos grandes de concreto usinado tem que ter esse corte no movimentar do piso para não trincar. É nele que eu vou fazer o isolamento com a fita crepe aqui nas extremidades. A gente vai fazer o preenchimento com o PU. Tem uns locais aqui que na hora do corte dão uns quebradinhos na quina, certo? Então eu vou fazer o isolamento aqui. Olha só! Estou passando a fita aqui pelo menos um milímetro. Para cá do corte. Então eu estou protegendo o piso. E ao mesmo tempo eu estou pensando nessas quininhas quebradas, né? A gente vai fazer o enchimento agora e vai dar um bom acabamento. A junta de dilatação já estão isoladas. Agora eu vou fazer a aplicação do PU. Eu tenho aqui um PU 40. 40 não é a marca, sim a categoria do PU. Porque tem também o PU 30 e 35. A diferença entre eles é que o PU 40 tem sim sua flexibilidade, mas comparado aos demais ele é mais rígido. Ele é recomendável para fazer esse tipo de serviço em piso. Eu te recomendo fazer a aplicação do PU com uma pistola mais robusta, mais firme. A gente vê o pessoal com muita dificuldade. Às vezes a pistola quebra no meio do caminho. Muitos utilizam a pistola aplicadora de silicone, tá? O PU é o material mais pesado. Você tem que ter também uma espátula de aço para tirar o excesso do PU. Não pode fazer a remoção do excesso do PU com a espátula de silicone. Porque fica uma envergadura na junta de dilatação. A gente usando a espátula de aço, a gente vai tirar o excesso do PU. Vai ficar um acabamento faceado, retinho. Eu fiz a aplicação do PU com mais ou menos uns 2 metros lineares. Agora eu vou tirar o excesso, como eu disse, a espátula proporciona um menor acabamento. E também me ajuda a fazer a compactação do PU no corte. Eu não posso aplicar o PU em uma área muito grande. Porque eu posso ter dificuldades no acabamento. O PU começa a puxar. Na remoção da fita pode estragar o acabamento das laterais. Assim que eu tirar o excesso, imediatamente já vou tirar a fita desses 2 metros lineares que eu fiz a aplicação do PU. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminamos de fazer a aplicação do PU na junta de dilatação Já se passou 12 horas Se a junta de dilatação for muito larga O acabamento do PU não vai ficar tão legal Ele pode murchar Eu estou com uma situação aqui assim Eu vou te mostrar de pertinho como melhorar o acabamento Já fiz o isolamento do piso Agora eu vou fazer a aplicação do PU Com uma menor quantidade Aí sim vai estar quase concluído Junta de dilatação muito larga, o PU murchou O acabamento aqui não ficou nada legal Olha aí Se a gente deixar assim galera A nossa pintura vai ficar horrível O PU até que trabalha certinho Mas não fica nada agradável Um tipo de acabamento assim Então vamos dar uma melhorada aqui Vocês viram que o acabamento ficou bem melhor Com a aplicação da segunda de mão do PU? Só que ainda não acabou Como eu falei para vocês Dessa vez Deu um relevo O PU ficou um pouquinho mais alto Deu uma expressão Da espessura da fita Para resolver isso Eu vou entrar com o lixamento Lixo 80 Vamos fazer o nivelamento Pessoal olha a expressão que eu falei para vocês O relevo da espessura da fita A gente vai entrar com o lixamento Olha a diferença que vai dar Aí sim fizemos o acabamento 100% Agora está 100% nivelado O nosso segundo vídeo Da nossa série de vídeos De aplicação de tinta e epóxi Em pente completo Está chegando ao fim Espero que eu tenha te ajudado Deixa a sua curtida Te espero no próximo vídeo Valeu Lembrando Descontaminação Sempre O aspirador só sai da obra Quando a pintura acaba